Então, essa ideia de que eu tenho nós que se interligam, tá certo? Ela se tornou uma ideia muito poderosa, porque, olha só, tem um projeto que começou com a Wikipedia, né? A Wikipedia, ela tem textos que são escritos para pessoas lerem, tudo bem? Só que a Wikipedia, ela tem umas caixas que são chamadas de infoboxes, né? E essas caixas, elas passaram com o tempo a ser organizadas ou formatadas de uma maneira padrão, né? Por exemplo, se o que eu estou, se a página que eu estou descrevendo é de uma cidade, nessa caixinha eu vou botar qual é o país que ela pertence, qual é a região, tarará, 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 certo? De uma forma padronizada. Então, essa caixinha liga esta página a outras páginas, mas eu também teria uma espécie de vocabulário que é semi-controlado, no sentido de que as pessoas estão mais ou menos seguindo um certo padrão. Então, todo mundo sabe o que é isso na Wikipedia, o que é a infobox. Então, imagina Paris, por exemplo, está ligada à Ilha de France, que é uma região, e existe o link de volta também, e assim por diante. Então, surgiu um projeto chamado DBpedia. O que a DBpedia pensou? Bom, cada página é um conceito. Então, eu vou pensar em cada página como sendo um nó de um grafo. E pegando aquele infobox, por exemplo, eu consigo saber, por exemplo, tem um campo lá naquele infobox que é country, que eu sei que é país, e tem um link. Então, eu posso fazer um link do nó com outro nó e colocar o rótulo, que é o que tem naquele infobox. Então, com isso, eu consigo pegar a Wikipedia e transformar num grafo, certo? E aí, na hora que eu transformar a Wikipedia num grafo, eu posso ter um tipo de informação que consegue ser processada por máquinas. O que eles fizeram, e é isso que eu queria mostrar para vocês, que está muito tardado que eu acabo de mostrar, é que cada nó passou a ser uma URI. Por que cada nó passou a ser uma URI? E a URI é a URI da Wikipedia, por exemplo. Porque a partir daí, eu consigo fazer o seguinte. Primeiro, imagina que esse grafo tem 4 milhões de coisas. Isso era, bom, há alguns anos atrás. Hoje em dia tem muito mais. E essas coisas já são classificadas em classes consistentes, como pessoas, lugares, etc. Imagina a quantidade de informação que tem nesse grafo. Tem várias linguagens, etc. Tudo que ele tirou da Wikipedia. O que o pessoal começou a pensar, e aí começou a se tornar a ideia do que a gente chama de LinkedIn Data, é o seguinte. Aquela bola ali, a DBPID. A DBPID é toda a informação que eu extraí da Wikipedia. Nessa forma de grafo. Bom, se aqueles caras são URIs, eu posso ter outras bases de informação, tá certo? Por exemplo, dados sobre o censo dos Estados Unidos. Ou Geonames, que é um lugar que descreve lugares geográficos, com localização por GPS, etc. Então, por exemplo, lá no Geonames, quando ele estiver falando de Paris, por que não colocar o URI da DBPID sobre Paris? E aí eu ligo o Geonames e a DBPID. Os grafos se conectam. Então, eu consigo começar a fazer conexão desses grafos. Certo? Em 2007, cada nó desse aí é uma base inteira gigante. Isso é 2007. Isso é novembro de 2007. Quantas bases já tinham? Tá. Isso é 2008. Isso é 2009. 2010. Lembrando que cada nó desse é uma base gigantesca. Isso aqui é 2011. Isso aqui é 2014. Eu tenho um 2017, mas eu não trouxe. Mas é muita coisa. É muita informação interligada. Então, você pode imaginar essa mesma coisa, a gente está fazendo no conceito, no contexto da biologia. Tá. Na hora que eu estou pegando proteínas, proteínas, tarará, 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 tarará. E estou dando o RI a cada uma delas. Cada uma delas se torna um nó endereçável. E o que está acontecendo agora é que elas estão se interligando. Então, você liga a proteína com o processo celular, com o gene, com bancos que falam sobre seres vivos, com a anatomia. Tá. Você tem esse bioportal aqui, que vale a penetrar, não é? Que esse bioportal, ele concentra, se você entrar aqui nesse link dele, bioportal.org, ele concentra, o que eles fizeram? Isso é uma espécie de consórcio que concentra várias ontologias na área de biologia. Tá certo? Eles têm 762 ontologias. 8.943.184 classes. Então, o que eu tenho aqui? Isso que eu acabei de mostrar para vocês, que é semântica explícita, eu mostrei só um pedacinho de uma das bases que eu vi no dote. Agora, imagine o tanto de coisas que tem. Eles têm... Isso aqui é tudo na área de biologia, tá certo? E eles têm os mapeamentos entre elas. Então, eles têm coisas sobre anatomia, coisas sobre a área de saúde, medicina, sintomas, doenças, medicamentos. Tudo isso tem uma ontologia aí. Agora, imagine o que você é capaz de fazer interligando essas informações. Aí, a pergunta que você pode me fazer é, mas André, como é que a máquina passeia nesse gráfico? Eu só vou dar uma breve relance do que nós veremos na aula de laboratório na quinta. Tá certo? Você tem o que a gente chama de pontos... Então, a gente vai aprender na próxima aula que existe uma linguagem computacional que a gente usa para fazer o que a gente chama de queries, ou consultas. E essa linguagem é uma linguagem que navega pelo gráfico. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho esse ponto de acesso aqui que serve para eu fazer os testes. Mas na próxima aula, a gente vai ver que eu posso fazer um programa de computador que faz acesso a esse ponto de acesso aí. Então, por exemplo, eu vou abrir esse ponto de acesso. E esse ponto de acesso, ele pode ser tanto acessado por uma pessoa quanto por uma máquina. A máquina poderia injetar a query direto para ele. Não dá para esse endereço e ele responde. Se eu for uma pessoa que abrir o navegador, ele vai abrir essa telinha aqui para você digitar a sentença que a máquina digitaria. Então, eu vou ler essa sentença para vocês só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia de como a máquina se comporta. Então, na verdade, o que eu tenho é um recurso, uma propriedade e um valor. O que eu vou fazer, e eu vou mostrar essa parte da próxima aula, é que eu vou pegar esse gráfico e vou fatiar ele em unidades menores de consumo. Essas unidades são triadas, triplas, que é um nó, uma aresta e um nó, que eu vou chamar de recurso propriedade e valor. Então, a nó, aresta, nó vai passar a ser a unidade básica de processamento de informação que a gente vai usar. E eu tenho uma linguagem que permite que eu faça registro de nó, aresta, nó. Por exemplo, esse é um nó. Que nó é esse? Vocês lembram? É. Uma máquina. Olha o RI. Aí isso é uma reparação de energia. Isso, você lembra que eu falei que as coisas são reconhecidas por URIs? Lembra-se que quem está trabalhando agora é uma máquina. Dane-se o nome. É isso aqui. Isso aqui. é uma máquina que apresenta o conceito de reparação de DNA. Tá certo? Esses dois caras estão dizendo o seguinte. Eu quero saber todas as propriedades e todos os valores que estão associados à reparação de DNA. Distinto. Hã? Distinto. Distinto, sim. É porque eu botei esse distinto aqui. Que são distinto. Então, aqui é como se eu dissesse assim. Imaginem que isso é o desenho como está aqui. Não tentem entender os detalhes que a gente vai ver isso na próxima aula. É só para dar um saborzinho do que vocês vão ver. Tá certo? Então, imagine que isso é um fragmento de um grafo. Tá certo? E nesse fragmento do grafo eu digo este nó eu conheço. Que é o DNA repair. E eu quero agora que você me torne todos os outros nós e arestas que estão ligados a esse nó. Faz sentido? Então, na verdade, o que eu fiz é ali onde põe uma interrogação são coisas que eu quero saber. Eu quero saber quem são as arestas e eu quero saber quem são os nó. Então, eu deixo interrogações. O que o sistema vai fazer? O sistema vai entrar no grafo e vai tentar encontrar todas as arestas de nós que estão associadas a esse conceito aqui e vai retornar. Bom, essa parte select distinct é para quem já já viu SQL ou qualquer negócio de query basicamente o select é um comando para dizer que eu vou selecionar esses dados o distinct é para dizer para não ter repetição e eu quero que ele apresente todas as propriedades e valores que ele encontrou. Certo? Então, eu dou select distinct as propriedades e valores o error e eu dou eu monto a sentença que eu quero. O que vai acontecer? Quando eu chegar aqui eu vou dar um execute query run query né e aí aqui embaixo ele vai retornar todos os conceitos todas as coisas que estão associadas a DNA é muito bem claro aqui ele está mostrando para uma pessoa porque eu estou usando uma interface no navegador mas se fosse uma máquina ele ia retornar para a máquina arestas e nós certo? E a máquina poderia continuar navegando nesse grau certo? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo escrever sentenças para a máquina começar a fazer o que a gente chama de inferências certo? Inferências então você pode começar a combinar informações do tipo quais são os seres vivos que usam tal proteína para reparo de DNA certo? ou então você começa a fazer começa a cruzar grandes volumes de informação e essas inferências elas conseguem ser cada vez mais sofisticadas e cada vez maiores na medida que você vai conseguindo trabalhar com semântica você começa a por exemplo alguns de vocês já devem ter percebido que o Google agora está começando a entrar numa época semântica por exemplo hoje se você escrever o nome de um autor famoso ele reconhece que aquilo é uma pessoa que aquilo ali é uma personalidade ele vai botar um quadrinho aqui na direita com a foto dele quando foi que ele nasceu blá 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 isso é semântica por quê? porque ele conseguiu associar aquele nome a um conceito certo? e aí na hora que ele associou aquele nome a um conceito ele sabe a forma de apresentar aquele conceito claro essa semântica ela foi extraída da 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 e aí é que eu falo que o Machine Learning e a Web Semântica elas hoje em dia tem entrado num ciclo de cooperação muito forte porque tem sido muito comum você reconhecer coisas e atribuir semântica aquilo que você reconheceu certo? porque a partir do momento que você atribui semântica aquilo você passa a ser capaz de fazer mais coisas com aquilo você consegue achar o sinônimo você sabe como você vai lidar com aquilo e assim por diante você consegue classificar coisas beleza? então valeu gente então para a próxima aula eu vou passar uma tarefa para vocês certo? tchau